e fala galera do meu canal beleza com vocês sou eu esquiva falcão galerinha ontem foi onde foi foda ontem ontem rolou uma polêmica aí tá ligado é sobre o vídeo que eu fiz o hobby da luta dele eu já falei aqui várias vezes que eu tenho nada contra o robinson entendeu é falei aqui e aí eu vou reagir o vídeo o vídeo aqui do meu do youtube do meu canal que eu fiz eu que deve estar gerando muita muita polêmica aí entre eu e o robinson eu não tô nada contra o robinson já falei aqui que eu admiro ele pelo esforço disciplina dele então eu vou reagir meu vídeo para saber o que que eu falei tá ligado e aí vamos lá vamos lá né vamos aqui ó já tô aqui com o canal do youtube aberto né vamos lá deixa eu buscar aqui ó aqui ó foi uma bosta o que é o título o título é sempre para chamar atenção tá ligado tem que ter um título polêmico tá ligado e aqui o jogo daqui e aqui o título eu tô falando eu tô tô perguntando entendeu porque é para gerar polêmica isso é normal você entra em vários canais aí o título não tem nada a ver com o conteúdo entendeu e aí eu acho que a galera foi ruim pelo título né vamos assistir o vídeo aqui beleza vamos lá e vamos falar sobre a luta de ontem o robinson conceição e lutou uma revanche contra o porra 10 minutos de vídeo eu falei eu falei 10 minutos de vídeo é foda agora agora postei uma revanche imediata explicando o conselho nacional de box deu porque achou injusto o resultado a primeira luta beleza isso aí é verdade isso aí é verdade né o conselho nacional deu a revanche imediata porque achou injusto isso é verdade não é mentira o próprio o próprio Maurício o Moro né o Soliman que é o presidente da WBC ele 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 colocou no Twitter vamos rever a luta e se o resultado for for injusto vamos vamos botar uma revanche imediata beleza e se o robinson aceitar ele peça então ele colocou isso ligado eu fiz vídeo aqui no YouTube também falando disso é vamos lá galera começando aqui falando sobre a postura do robinson na luta eu começou bem a luta né começou ali trabalhando poucos golpes mas é aplicando os melhores golpes mas no final deu uma eu senti que deu uma cansada lembrando eu senti que ele deu uma cansada se ele cansou ou não aí eu não sei entendeu mas eu deu para ver que ele me cansou porque agarrou muito e tal mas começou bem porra até agora nada demais eu já falei minha opinião cheque certo é o que eu achei da luta não tô julgando e tem pessoas falando para eu não falar do robinson tá ligado várias pessoas já várias pessoas mandaram mensagem para mim assim não fale do robinson não fale entendeu eu falo porque ele é público igual eu sou público assim como pessoas falam de mim eu posso falar de outras pessoas é assim vai porque eu não posso é ofender a pessoa entendeu ameaçar a pessoa isso eu não posso mais falar da pessoa do estilo da luta de pessoa porque é pessoa pública entendeu bora nada é minha opinião apenas ficar tudo certo beleza é eu achei que o robinson lutou muito mal muito muito mal pronto eu achei que o robinson lutou mal eu não tô falando que o robinson é um cara mal tô falando que ele lutou mal na luta acabou vem acabou tá eu já vi robinson melhor né eu já vi o robinson melhor e entendeu se eu falar que o robinson mal isso não quer dizer que eu tô ofendendo o cara velho não tô eu achei que ele tô mal igual eu tenho mundial e perdi muita gente mandou para mim pô eu tô mal tá pelo tomal bom isso é normal tá ligado na luta na primeira luta entre os dois o robinson tô por bem melhor do que essa luta eu senti o robinson agora tá ligado sim sim na luta contra o alvo valdez o robinson tô bem melhor contra o navarete bem melhor só que nessa luta eu senti o robinson não tão agressivo igual eu costumava ver robinson lutando senti ele meio calculista ali que aplicou poucos golpes né faltou explosão do isso foi minha 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 opinião sobre a luta entendeu eu tô assistindo o vídeo para ver se eu falei mal do robinson e não do estilo de luta dele não ele na luta entendeu eu quero ver se eu falei mal do o robinson o robinson é isso é isso eu quero ver isso entendeu e trabalhou pouco golpes é cantor cantor tá com tarde e queria manter o cinturão acabou ali deixando a luta assim o forte no início no início da luta o forte do robinson foi inferior mas depois conseguiu aplicar os melhores golpes viu que o robinson cansou e aplicou os melhores golpes aí teve uma mão que encaixou do forte o robinson deu uma balanceada isso aí é verdade é só vocês só vocês assistirem a luta robinson levou uma mão e deu uma balanceada entendeu o juiz não não abriu contagem apareceu que deu abriu o golpe de repente foi um desequilíbrio né e a luta foi muito chata e tem boa palavra foi chata a luta foi chata sem mimimi tá ligado a luta foi chata na minha opinião chata um milhão de pessoas gostaram da luta eu não gostei é minha opinião entendeu não tem tem nada demais vou continuar demais meu amigo eu só e é a primeira vez que eu vou reagir eu tô reagindo um vídeo meu tá ligado assim na luta mesmo que é brasileiro tava torcendo para o robinson ganhar só tava fazendo live no eu falei só assistir a luta mesmo porque eu porque é brasileiro e eu torci para o robinson ganhar tá ligado eu torci para ele ganhar até apostei nele na któ entrei na któ apostei perdi meu dinheiro no robinson acredita tá ligado tá ligado e cara não tinha chato hein eu sou chata feia feia não chata de um chato a gente vê tá ruim ruim mesmo o robinson pôr o golpe o chacu o chacu o chacu o postem dando passeio atrás trabalhando dois três golpes robinson trabalhou muito muito mal então até o momento eu não falei mal do robinson tá ligado até o momento não falei mal do roço falei da luta da luta da luta né só da luta ali estamos aqui só da luta não falei mal que o robinson é uma mal pessoa que o robinson é isso robinson não falei que a luta foi chata demais entendeu chata e foi chata meu na minha opinião foi chata chata muito mal né é não sei que se você assiste a luta mas assiste a luta e me fala o que você achou porra o robinson é um cara agressivo robinson é um cara que não pega ele é agressivo é explosivo ele bate forte nessa luta não mostrou nada não mostrou nada essa é minha opinião lembrando aqui pra mim não mostrou nada e volto a repetir aqui é fez alguma graça luta abaixou a mão e de uma luta ganha fez fez foi uma merda foi uma merda acho que os caras cabularam ficar dizendo as palavras porra foi uma merda fala assim porra foi uma merda que você na minha opinião eu não gostei da luta eu já vi luta eu já vi luta de de outros campeões mundiais internacional tipo do floyd meu é de é um futebol lutador 50 lutas com a vitória e tem luta dele alguma luta dele eu acho uma merda entendeu não muda nada não muda nada entendeu então eu não falei eu não falei do do eu não falei do do robinson falei do estilo de luta não é meu estilo de luta entendeu eu já vi o robinson melhor do que ele lutou então até até o momento essas críticas tudo que estão fazendo pra mim aí eu acho que tá sendo inválida tá ligado na minha opinião na minha opinião respeito robson respeito a equipe do robson dói a equipe dele do trabalho mas lutou mal pra caralho lutou mal ligado sendo bastante sincero aqui cara que foi campeão mundial beleza e uma revanche imediata porra vai pra rir a cabeça tá ligado vai pra rir a cabeça vai pra não cotear meter mão dura mas aí chegou na hora lá não fez nada nada eu não sei qual a estratégia que planejaram na cabeça entendeu mas foi errado foi errado a robson perdeu 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 porque aqui eu falei da estratégia tá ligado eu tenho opinião sobre a estratégia porque na minha opinião o robson tomal entendeu não quero falar você é um treinador do robinson não não sou treinador do robinson sai se fosse eu lutando eu usaria uma estratégia diferente entendeu mas aqui não vem se por é bem falar aqui mas é minha opinião é é uma estratégia o do meio da metade para cima o forno dominou toda a luta entendeu dominou toda a luta foi eu achei também eu achei também é claro que vai rodar pra caralho aí a galera vai e eu achei que foi eu ó se liga se liga aqui ó de volta aqui metade para cima o forno dominou toda a luta entendeu dominou toda a luta é eu sei que esse vídeo que vai rodar pra caralho tá vendo eu falei ainda eu falei eu sei que esse vídeo vai rodar muito ainda rodar pra caralho e tá rodando e tá rodando tá ligado os caras tão não pegando esse vídeo aí para poder para poder falar que eu critiquei o robson ligado eu não critiquei o robson mas tem opinião eu achei que foi eu eu achei minha opinião eu achei que o robson tô mal pra caralho tô mal o forte é falou tô bem pegou contra golpes né saiu o robson errou 50 mil cruzados foi isso aí foi foi eu exagerei no número beleza concordo que eu já gerei mas foi um exemplo tá ligado eu não contei quantos cruzados o robson errou o robson errou o robson errou cruzado pra caralho ele tentou 50 mil cruzados e errou 50 mil cruzados tá ligado e agarrou muito porra agarrou pra caralho agarrou agarrou muito agarrou tá ligado a luta foi feia foi feia foi feia muito feia vocês não tem noção porque não assistiu uma luta de dois atletas que ninguém bate ninguém e fui para trás outro tá toquinho tá ligado toquinho para toquinho na tira forte é um golpe ligado parecia que que a outra combinada entre os dois ali e ninguém bate forte é tudo pra aqui porra foi feia foi feia sério eu tá aqui esculachando esculachando mas sim a luta em si tá ligado tá ligado é tipo é minha opinião de repente você que tá assistindo gostou é seu estilo de luta gostou tá ligado é mas essa é minha opinião a luta foi feia mesmo torcei pro robson ganhar torcei eu apostei nele ganhar você para ele ganhar na kt o apostei tá e ele tava como zebra eu falei pô a luta é boa a luta aí segue no olho a mim metrame um forte vai explosivo foi nada foi nada foi nada entendeu e então galera então é isso não tem muito falar tá ligado fiquei triste com a derrota tá porque eu sei eu sei que o robson reagindo de polêmica reagindo aqui para poder ver o que eu falei de rádio até agora tudo tranquilo três vezes olimpina terceira medalha mundial também três vezes também jogou cinturão é um cara focado focado né não isso não muda se o planejamento da luta foi errado foi não muda entendeu robson é um grande atleta vai ter outra oportunidade vai ter eu acredito vai ter porque o estilo do robson é um estilo de de poleira um estilo explosivo e a galera guarda assistir é porque tô falando foi ruim o robson não lutou do jeito que ele luta é por falar que foi uma merda nessas palavras porque eu não não vi o robson do jeito que ele é que ele luta entendeu olha baixo a mão brincou tá eu não sei eu não sei o que passar a cabeça dele tô ganhando a luta eu ganhei tudo tá vou brincar tal para chamão fazer graça teve uma hora né que ele mudou até de base qual foi o dia que eu vi o robson mudar de base nunca vi foi de canhoto eu nunca vi o robson mudar de base eu nunca vim entendeu ele pode ter treinado mudando dar uma é é foda vamos lá eu nunca vi eu não sei qual foi daqui Lívia daqui vai não sei daqui Lívia não sei que ele tá até aí na minha opinião foi errada foi errada entendeu eu tô mal eu tô mal não mostrou nada não aplicou golpes certos combinações Lívia cruzado errou 50 mil criado eu tô mal eu tô mal assim como eu falo mal de todo mundo eu falo mal do robson também eu gosto eu não sei se ele gosta de mim mas eu gosto entendeu porque é um cara que não tô mal eu falo mal do robson também eu gosto de robson eu não sei se ele gosta de mim mas eu gosto entendeu porque eu não sei se ele gosta de mim mas eu gosto entendeu porque é um que luta, que batalha, entendeu? Mas, muita gente vai comentar aí, ah, mas o cara foi campeão e você não foi. Não, mas isso não importa. Não importa se o cara foi campeão ou não foi. Eu estou na minha opinião aqui. Entendeu? Então, assiste a luta e depois vem aqui comentar, se você não assistiu. Beleza? É isso aí, é o que eu acho. Eu estou... Lívia, vem cá. Com uma... É uma... Como posso falar? Uma sensação, tipo assim, Porra, não fez nada na luta. Perdeu porque não fez nada. Se lutasse, ele que lutou com outros lutadores, ganhava, ganhava. Só que, nessa vez, não fez nada. Entendeu? Então, porra. Resumindo a... A meia-noite, né? Mesmo o pedaço de magia. Perdi, hein? Uma horinha de... Uma horinha. Eu vou estar dormindo e estava assim... Essa aqui foi... Essa parte aqui foi uma da parte que o... Que o nosso... Que o nosso campeão olímpico, Hebs Conceição, comentou lá e falou assim... Porra, falar que perdeu uma hora da noite assistindo o Robson? Porra, sacanagem e tal. Ele ficou bravo. Essa parte ficou brava, tá ligado? Mas, tipo... Eu não quis dizer que... Cara, eu quis dizer que a luta foi ruim mesmo, tá ligado? Na minha opinião, eu achei ruim. Eu achei ruim e não vou ficar aqui aliviando palavrinha também, porque eu também não sou moleque mais e vocês também não são. Entendeu? A luta foi ruim mesmo. Perdi. Perdi uma hora assistindo a luta. Porra. Porque quando você vai imaginando alguma coisa de um atleta que era daquele jeito, chega na hora e o cara faz outra, é foda, é foda. Entendeu? Vamos começar? Vamos voltar aqui ao nosso vídeo aqui. Peraí, vou ter aqui meio pequeno. Aí, ó. Acabou aqui. Beleza, beleza. Até o momento, até o momento eu não vi nada demais. Não vi nada demais. Entendeu? Nas palavras que eu falei aqui. Perdi, perdi uma olhinha de soma. Entendeu? Mais ou menos isso. Entendeu? Então, eu estou ruim, estou ruim. Fé, lutou feio, estou feio, estou ruim. Não fez nada. Não fez nada. Não sei o planejamento da equipe. Não sei se a equipe errou, se foi a equipe. O planejamento da luta foi errado. Entendeu? Entendeu? Então, vamos ver, vamos ver. Eu acho que acredito eu que nesse ano o Robbins não luta mais. Só ano que vem. E igual ele falou ali, ele deu uma entrevista e falou, pô, espero que os caras me dão uma revanche em Rodei. Entendeu? Vamos ver. Vamos ver, velho. Vamos ver. Obrigado? Vamos ver. Eu acredito que o Robbins vai ganhar mais uma ponta aí de título. Porque o Robbins é um cara. É um cara duro. O Robbins é um cara bom. É um cara que é explosivo. Que vem de luta. Vem dia. Não sei se agora foi dessa. Então, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Beleza? Minha opinião é essa. Pra mim foi uma merda a luta e acabou. Entendeu? Torcei muito forte de ganhar, mas infelizmente, pelo estilo que ele lutou, ganha não. Beleza? Galerinha, abraço. Valeu. Vamos lá, galera. Pra terminar o vídeo, pro vídeo não ficar muito grande. Já tá grande o vídeo, na verdade, né? Epa. Já tá grande o vídeo. Galerinha, não falei nada demais. Não falei. Quem assistiu o vídeo, por completo, e colocou na posição de um cara crítico, crítico do esporte e não criticando a pessoa, vai entender. Em nenhum momento do vídeo eu critiquei o campeão Robbins. Nenhum momento do vídeo. Em nenhum momento do vídeo eu falei que o Robbins é assim e tal. Não. Nenhum momento do vídeo. Em todo momento do vídeo eu falei que a luta foi ruim. foi chata, foi uma merda, foi uma bosta. A luta. A luta. Diferente eu chegar e falar assim, ó. Ah, esse copo aqui é uma bosta. Ah, é uma merda. Ah, esse cara aqui é uma merda completamente diferente. Vocês estão levando as coisas para o pessoal. Entendeu? Então, todos os vídeos que eu faço aqui não é esculachando a pessoa. Não é esculachando a pessoa. Eu estou falando, eu sou quase um crítico do boxe, entendeu? Entendeu? Um cara que vê uma luta e fala, pô, faltou mais do Robbins, faltou mais na luta, faltou mais vontade dele para manter o cinturão. O cara vai falar que eu estou falando mal do Robbins? Pô, pelo amor de Deus, vocês são muito no telinha, tá ligado? Eu, eu... Se eu quisesse falar mal do Robbins, ó. Se eu quisesse falar mal do Robbins, eu ligaria para ele e falaria mal. Pô, Robbins, pô, caralho. Não gosto de você, não tinha nem o contato dele, tá ligado? O que eu fiz? Peguei, eu vi na internet, publiquei o vídeo falando que eu não gostei da luta. Da luta do Robbins, que eu perdi uma hora em edição no Pachelo do Robbins, entendeu? É igual um jogo de futebol, quando ele vai criticar o futebol, mas vocês são no telinha, vocês não entendem, entendeu? Se você ver aqui os comentários, vamos ver os comentários aqui rapidão. Deixa eu só botar de novo aqui, para a gente ler os comentários, tá bom? Para a gente ficar aqui mais... Só para finalizar aqui, essa parte nossa aqui, porque a gente agora quer ver os comentários. Vamos lá. Queria ver o Robbins versus esquiva, uma coisa que não acontece. Até o sexto ronde, achei que ele melhor do que na luta passada, depois cansou mesmo. Eu também achei que ele cansou no sétimo salto. Para frente, foi daí que o Força tomou conta da luta. Concordo que o Robbins estava mais inofensivo, mas não foi nem um pouco chato. Mas é mais empolgante que as suas lutas, esquiva. Obrigado. Foi mais empolgante, com certeza. Aí tem uma resposta aqui, não vou ler a resposta. Concordo plenamente com a sua opinião. Nós conhecemos o Robbins, ele luta muito. Aí o cara... Você não tem nível ainda para falar do Robbins. Vai treinar, esquiva. Você como luta, como boxeador, ele está um ótimo blogueiro. Esse comentário aqui foi de ontem. Obrigado, os caras de ontem. Já disse o Robbins, já disse. O Robbins não pega. Ele sempre deixa para o juiz decidir e o erro está aí. Sou o primeiro a comentar aqui. Beleza? Robbins não evolui. Tá ligado? Agora é vocês que viram lá ganhar o Mundial. Beleza? Foi uma luta muito ruim. Luta muito ruim. Robbins venceu 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12. Ou seja, ele era para sair vencedor. Nós assistimos. Assistindo mais do boxe roubar o Robbins. Beleza? Beleza? Cada um tem a sua opinião. E essa que foi a minha opinião. Tá ligado? Foi a minha opinião. Então, galerinha... Galerinha, deixar bem certo aqui. Eu não tenho nada contra o Robbins de novo aqui. Reagir o meu próprio vídeo para saber aonde que eu errei. O que eu errei, tá ligado? E vendo o vídeo aqui, não errei nada. Estou bem. Estou tranquilo. Tá ligado? Estou tranquilo. Estou favorável. Valeu? Forte abraço. E é nóis. É isso aí. Valeu. Tchau.